Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRU. Abre aspas. Direto dos estúdios da SPRU+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar, o abre aspas, destaques desta edição. Candidato à Prefeitura de São José dos Campos, diz ter sido alvo de tentativa de homicídio em Jacareí. Temporal derruba árvores e alaga ruas em cidades do Vale do Paraíba. Bolsonaro se irrita com cobrança sobre preço do arroz. Segunda onda de coronavírus se agrava na Europa. E a coluna Gosto se discute com Raquel Loyola. Estas e muito mais notícias agora no Abre Aspas. Eu sou Glauco Turzi. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Vamos para mais uma segunda-feira de mais uma semana desse ano que está passando aí voando. Obviamente, o Jornal Abre Aspas é um jornal colaborativo e contamos sempre com a participação de vocês. Como é que vocês podem participar do Abre Aspas? Através do nosso Facebook ou do nosso YouTube aqui da SPRU+, ou também do Facebook do nosso parceiro Jornal Vale. Estamos aí sempre atentos a tudo que vocês falam aqui na nossa transmissão do Abre Aspas, né Glauco? Especificamente hoje começamos o Abre Aspas com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté nas eleições municipais de 2020. Hoje recebemos o senhor Salvador Curie, do Partido dos Trabalhadores. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e YouTube da SPRU+. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Taubaté tem 10 candidatos ao passo municipal nas eleições de 15 de novembro. E vamos às regras da entrevista. Somente oito candidatos cujo partido político tem cinco representantes no Congresso Nacional serão entrevistados de acordo com as regras dessa sabatina e em respeito à Resolução 23.610 de 2019. É obrigatório o ingresso no local da entrevista utilizando máscara facial, sendo liberada a retirada apenas para a realização da entrevista. O local da entrevista está sendo constantemente higienizado e está disponível ao entrevistado álcool em gel 70%. A entrevista terá 20 minutos de duração, sendo dois minutos de considerações finais. A responsabilidade sobre a administração do tempo de resposta é inteiramente do candidato. Bom dia, candidato Salvador Curie. Agora sim, contando o tempo de 20 minutos. Começando com um assunto que o senhor coloca como um dos principais pontos em seu plano de governo. A participação popular. Se eleito, como será isso? Muito bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. É uma alegria muito grande poder estar aqui participando do, entre aspas, com vocês, momento democrático e importante da história do nosso país e da nossa cidade, Taubaté. Muito obrigado pela oportunidade. Eu venho de uma experiência política, de uma formação política dos movimentos populares. Desde a infância, aos 12 anos, 13 anos de idade, participando de gremios estudantis, movimento estudantil na faculdade, associação de moradores, organização popular, que eu fundei a associação de moradores do meu bairro. Eu ajudei a fundar cerca de 30 associações de moradores e uma federação de associação de moradores em Taubaté. Tive uma militância intensa no movimento sindical, na associação de engenheiros e sindicato de engenheiros na minha cidade, no estado de São Paulo. De maneira que sou daquela pessoa que entende que a participação popular é fundamental. Quando eu fui prefeito, por conta da minha formação, eu fiz centenas, se não milhares de reuniões com comunidade, ora no bairro, ora na prefeitura, ouvindo as pessoas a todo instante, para que nós pudéssemos ouvi-las, conhecer as suas reivindicações, as suas demandas. E a partir dali, então, nós definimos as nossas prioridades, a prioridade da administração. E elaborar as peças orçamentárias, as leis orçamentárias, para que nós pudéssemos fazê-las com base na demanda da população. Eu pretendo fazer isso novamente. Aprovei lei, quando fui prefeito, para poder estimular a criação dos conselhos, para criar os conselhos. É importante dizer que a primeira lei, a lei que criou o Conselho Municipal de Defesa da Criança e dos Adolescentes, conselhos tutelares, por exemplo, conselho de saúde, foi feita no meu governo. Eu estimulei bastante e fiz, como disse, centenas de reuniões com comunidades de bairro, para que nós pudéssemos ouvi-las. Eu pretendo fazer isso novamente. Defendo um governo totalmente transparente, sem limite na transparência, e com a criação de mecanismos para que nós possamos ouvir a população. Hoje, com o advento da tecnologia, é fundamental que nós a introduzamos também, para que nós possamos dialogar mais intensamente com a população. Já no nosso programa de governo agora, nós disponibilizamos uma plataforma digital, diante da dificuldade da pandemia, de nos reunir, para que a população contribuísse. Pretendemos que ela continue no governo, como uma plataforma para que as pessoas possam aprender, possam fazer as suas reclamações. E eu pretendo desenvolver um aplicativo para que nós possamos fazer gratuitamente, para que a população possa dialogar e interagir com a administração intensamente, 24 horas por dia, fazendo as suas reclamações e dando as suas opiniões sobre as decisões da administração municipal. O senhor já falou pandemia, então vamos falar mais sobre esse assunto. O cenário pós-pandemia prevê um cenário econômico muito calamitoso em várias cidades do Brasil, incluindo o Taubaté. Se eleito, como pretende lidar já a partir do ano que vem, com esse déficit que pode ser causado pela pandemia do coronavírus? Bom, a primeira questão é que o prefeito precisa ter sensibilidade. Nós não podemos administrar tecnicamente apenas, especialmente diante desse cenário de tragédia que nós estamos vivendo no país. O desemprego crescente, a miséria aumentando, as desigualdades aumentando, a fome aumentando, então há necessidade de que o prefeito olhe com sensibilidade para as parcelas mais fragilizadas, as que mais sofreram com a pandemia, no sentido de poder socorrê-las com alimentação, com suspensão de cobrança de impostos, com incentivos financeiros caso necessário. E, obviamente, que o prefeito tem que ser um agente político representante do povo para cobrar do governo do Estado e do governo federal para que também ajam no sentido de poder socorrer. E a outra questão que é fundamental e me parece, eu tenho, aliás, eu penso desse modo, que é a questão prioritária, o assunto mais importante a ser tratado pelo novo prefeito, é a criação de novos empregos para que a gente possa gerar renda, gerar emprego e para que nós possamos retomar o desenvolvimento econômico da cidade e dar fôlego para que a população possa sobreviver e viver com dignidade. Candidato, em seu plano de governo, o senhor detalha que pretende criar a controladoria geral do município. Qual o intuito e a importância da criação desse órgão para a cidade? Assim como foi feito no governo federal, logo no primeiro dia de governo do presidente Lula foi criado o portal da transparência e a controladoria geral da União. Eu pretendo fazer do mesmo modo. Na verdade, nós já temos um portal de transparência, mas que não funciona. Então, pretendo aperfeiçoá-lo para que a população possa ter todas as informações de modo fácil relativas à administração pública e a controladoria geral do município naturalmente terá o objetivo de fiscalizar o exercício da administração internamente, de notificá-la, de enviar, eu diria assim, tomar as iniciativas para poder evitar corrupção, para poder evitar desvios, para evitar desmandos por parte, especialmente, da alta administração, que nós também vamos fazer aprovar um código de ética e conduta para a alta administração do município. Então, a controladoria visa controlar para que nós possamos evitar esses desvios, esses erros e evitar a corrupção na administração municipal. Com 14 minutos do relógio, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais essas propostas que o senhor já falou um pouco de geração de emprego e renda na cidade. Quando eu fui prefeito, Douglas, eu atuei em todos os setores. Eu atuei no setor industrial, criei a lei que permite atrair novas indústrias para Taubaté e os dois distritos industriais que tem hoje em Taubaté, do Piracangaguá, na zona leste da cidade e na região do UNA, na zona oeste da cidade, aliás, oeste e leste, foram criados no meu governo. E hoje tem várias indústrias que foram instaladas nesses dois polos industriais. Também agi intensamente no sentido de poder estimular o desenvolvimento da área de serviços e comércios. Eu também aprovei lei, fiz obras de infraestrutura, criei as condições para a instalação do primeiro shopping center em Taubaté, o Taubaté Shopping, que é um exemplo de sucesso numa época que ainda existiam poucos shopping centers no Brasil. A partir do momento em que eu fiz implantar o shopping center, onde ele está implantado e criei as condições de acesso, nasceu a partir dali, das obras de infraestrutura que eu fiz, uma nova cidade, uma moderna cidade, na região situada entre a estrada de ferro e a avenida Charles Schneider, que muito me dá orgulho. A cidade cresceu demasiadamente e a partir dali geramos muitos empregos. Eu também investi muito na agricultura, pavimentando as primeiras estradas rurais da cidade de Taubaté, estrada das Caieiras, estrada das Sete Voltas, estrada do Paiol, estrada do Pinheirinho, no trecho que era pavimentado. Investi em escolas, investi em postos médicos, na organização escolar, na saúde, na zona rural e na organização dos produtores rurais para que eles pudessem garantir a entrega do seu produto. Fiz um grande trabalho de saneamento, dramagem, para poder perenizar a várzea do Rio Paraíba do Sul, para que os produtores pudessem produzir ao longo do ano todo e também investi no campo do turismo. Eu iniciei a festa da imigração italiana no primeiro ano do meu governo, iniciei as tratativas com o governo da Itália para que nós pudéssemos implantar em Taubaté o Museu da Imigração Italiana, somando com a rede de dez museus que Taubaté tem hoje, é uma das cidades que mais tem museus no país e quando fui deputado inclusive aprovei as leis que incluiu no calendário oficial do Estado de São Paulo, o calendário cultural, a festa da imigração italiana e a festa da Imaculada, do folclore da Imaculada como forma de investir no turismo. Estou dizendo isso porque eu imagino que o próximo prefeito e eu farei isso, temos que investir de novo na área da indústria, na área do comércio, serviços, estimular o turismo fortemente, na agricultura para que nós possamos abrir frentes múltiplas de geração de emprego e geração de riqueza. No campo da indústria eu pretendo atualizar a lei para que nós possamos incentivar mais as indústrias de alta tecnologia que produzem produtos com alto valor agregado e que gerem mão de obra intensa e que sejam menos suscetíveis às crises, por exemplo, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a indústria de vestuário e pretendo, como disse, estimular muito o turismo a partir do aproveitamento das nossas riquezas culturais e das nossas riquezas naturais e vou reorganizar e, na verdade, vou criar um grande complexo em torno do sítio do Picapau Amarelo, vou reorganizar os museus e vou trabalhar para que nós possamos construir um grande complexo hoteleiro, centro de convenções e centro de exposições num terreno gigantesco que nós temos à margem da rodovia Presidente Dutra na chegada da rodovia Carvalho Pinto, que nós chamamos de Esquina do Brasil, para que nós possamos atrair investimentos externos para poder construir esse complexo e tornar o Taubaté um grande polo turístico, de turismo de negócios, enfim, na nossa região. Eu pretendo multiplicar as frentes de ação para que nós possamos gerar emprego e renda na nossa cidade. Agora, o tema do ano, a saúde. Como o senhor avalia as participações dos representantes do Executivo, Governador João Dória e Presidente Jair Bolsonaro, no controle da pandemia da Covid-19? O que nós temos assistido no nosso país nesses últimos meses, na verdade, beira a tragédia. O Governador João Dória não fez outra coisa, se não seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas não tomou iniciativas que, de fato, visassem socorrer as empresas, especialmente as pequenas e microempresas do Estado de São Paulo. E, do mesmo modo, aqui em Taubaté, na minha cidade, não houve ações da Prefeitura. O Governo Federal, sem comentários. Se não fossem as ações externas para que pudessem, externas que eu digo, do Poder Legislativo, naturalmente, não do Poder Executivo, para poder assegurar auxílio emergencial, hoje nós estaríamos aí vivendo uma situação de tragédia, de fato, com mais gente passando fome, mais gente morrendo, infelizmente. No caso do município, do mesmo modo, a Prefeitura se resumiu a cumprir as recomendações adotadas pelo Governo do Estado. Não tomou nenhuma iniciativa de socorrer, especialmente os pequenos empreendedores, os comerciantes de rua, o pequeno comércio, os pequenos prestadores de serviço, não se dedicou a socorrer a parcela mais vulnerável da nossa população, de modo que nós teremos que enfrentar esse problema. A pandemia não será resolvida nos próximos dias. Enquanto não se resolver o problema da descoberta da vacina, o próximo prefeito terá que ter muita sensibilidade e se dedicar a atender essa parcela da população. Com oito minutos no relógio, em seu plano de governo, o senhor fala que pretende construir um hospital municipal para atenção prioritária à saúde da mulher e da pessoa idosa. Qual a importância e como será esse hospital se construído aí pelo senhor? Na verdade, a primeira questão que eu tenho a falar é que Taubaté ainda necessita de mais leitos hospitalares. Então, a ideia de construir um novo hospital é para que nós possamos oferecer mais leitos e, obviamente, oferecer melhores condições para que nós possamos acelerar as cirurgias, porque hoje nós temos filas de três, quatro anos para poder marcar cirurgias na nossa cidade. Tem gente que tem que sair da cidade para fazer cirurgias fora da cidade, por exemplo. Não há vagas para maternidade. Muitas mães têm que sair de Taubaté para poder ter o seu filho e muitos filhos de Taubaté não nasceram em Taubaté nesses últimos anos. Cirurgias simples, por exemplo, como catarata. Muita gente tem que sair de Taubaté para fazer cirurgias em Caraguatatuba, em Guaratinguetá, o que é inadmissível diante do porte de Taubaté, da dimensão e da importância de Taubaté, pessoas da nossa cidade saindo para poder ser atendido fora. E aí nós precisamos organizar o sistema de gestão. Então, quando nós dedicamos, eu diria, atenção especial às mulheres e aos idosos a partir da criação desse novo hospital, é exatamente no sentido de que a gente possa garantir vagas para que as mães possam ter seus filhos na cidade, para que as mulheres possam ser tratadas na cidade e, do mesmo modo, para que os idosos possam fazer as suas cirurgias na cidade. A partir do momento em que nós criamos, construímos um novo hospital ou criamos as condições para ter um novo hospital, por que eu digo construímos ou criamos as condições? Porque nós temos em Taubaté hoje um grande hospital, é um hospital bem equipado, porém fechado já há quase um ano, que é o Hospital São Lucas. Eu não pretendo que o Hospital São Lucas feche. Eu pretendo que o Hospital São Lucas continue aberto, vou trabalhar junto à diretoria para que ele tenha condições de reabrir e vou trabalhar pela construção de um hospital municipal. Na hipótese de o Hospital São Lucas não encontrar condições de sobrevivência, eu pretendo discutir com os proprietários a possibilidade de incorporação do Hospital São Lucas à rede pública e torná-lo o hospital municipal, então, dedicado à atenção especial da mulher e do idoso, ampliando as vagas de leitos hospitalares e ampliando as condições de cirurgia na cidade para que nós possamos acabar com as filas para esperas para cirurgias. Educação. Criado, como o senhor pretende bater a meta de 6,9 para 2021 no IDEB aí, sabendo que 2020 foi um ano praticamente nulo na educação? É um momento complexo que nós vivemos, o ano de 2020 é um ano perdido, nós vamos ter que desenvolver muitas ações no sentido de poder recuperar. É importante que a gente faça um amplo diálogo com os profissionais, especialmente os professores, professores e os dirigentes, para que nós possamos encontrar a forma adequada, a melhor forma para que nós possamos recuperar esse tempo perdido pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes e eu pretendo, o mais rápido possível, introduzir o ensino de outras disciplinas na nossa rede de ensino, como o ensino de outros idiomas, inglês e espanhol, a educação popular de economia, a educação do trânsito, a história da nossa cidade, enfim, para que nós possamos ter essas crianças mais próximas durante mais tempo conosco dentro da escola. E aí nós introduzimos políticas de avaliação de desempenho do ensino, da qualidade do ensino e da qualidade do aprendizado, para que nós possamos melhorar os índices de qualidade do ensino na nossa cidade. Agora vamos falar sobre servidores públicos. Em seu plano de governo, o senhor cita que pretende equacionar a dívida junto ao Instituto de Previdência do município de Itaubaté. Como o senhor pretende aí zerar essa dívida? Bom, na verdade a dívida tem que ser paga, até porque a dívida que tem junto ao IPMT é uma dívida que há junto ao funcionalismo, que foi gerada a partir de um crime, do cometimento de um crime, porque a prefeitura descontou a parte previdenciária, a contribuição previdenciária dos funcionários e não recolheu ao Instituto de Previdência e nem ao INSS. Pior, também não recolheu a parte patronal e hoje nós temos aí uma dívida de mais de 50 milhões de reais. Ora, se fala em 50, 60, 70, porque falta transparência, obviamente que nós vamos ter que investigar isso, responsabilizar quem de fato é responsável e vamos ter que equacionar o pagamento dessa dívida ao longo do tempo. Não é uma dívida que precisa ser paga imediatamente, mas há necessidade de que a prefeitura assuma o compromisso e cumpra com o pagamento da dívida junto ao Instituto de Previdência. Essa é apenas uma das questões, porque eu, quando patrão, quando prefeito, eu fiz uma ampla reforma administrativa que beneficiou todos os servidores, os servidores da saúde, os servidores da educação, os servidores da obra, da limpeza, os servidores da área administrativa, introduzindo uma série de benefícios, recuperando os salários, estabelecendo a obrigatoriedade do concurso e, na verdade, os planos de carreira. Eu sou o único prefeito dos últimos 40 anos na história de Itaubaté que fez com que a prefeitura não tivesse nenhuma ação trabalhista contra a prefeitura durante o período do meu governo. Todos os demais prefeitos tiveram ações trabalhistas por contratação errada, por irregularidades na administração. O pai do atual prefeito, inclusive, foi recentemente condenado a pagar quase um milhão de reais de multa por ter feito a quantidade de irregularidades que fez na gestão com os funcionários. Nós vamos fazer nova reforma administrativa, vamos pagar a dívida do Instituto de Previdência e vamos valorizar e respeitar novamente os funcionários da prefeitura, da universidade, do Instituto de Previdência e da Câmara Municipal. Perfeito Segurança, a prefeitura é responsável pela Guarda Civil e também pela atividade delegada da Polícia Militar. Como sua gestão cuidará dessas corporações? Bom, a primeira questão que a gente tem para falar na segurança é que nós cuidamos errado da segurança, porque nós cuidamos da violência depois que ela está instalada. Nós precisamos implantar grandes programas para a gente poder evitar que a violência cresça, especialmente na área de esporte, de cultura, de lazer, que custa muito mais barato do que investir no combate à violência. Então nós precisamos inverter essa prioridade de investimentos. E obviamente que enquanto a violência é alta, nós precisamos auxiliar o governo do Estado naquilo que é necessário, naquilo que é possível, ampliando a operação delegada, ajudando a fazer obras, a fazer manutenção dos equipamentos, como eu fiz quando fui prefeito, ajudei muito a Polícia Militar e a Polícia Civil. É importante que se diga que eu também criei a Guarda Municipal e a organizei e desejo novamente reestruturá-la e ampliá-la, de modo que todos os prédios públicos, escolas, unidades de saúde, praças, enfim, tenham a presença efetiva da Guarda Civil Municipal como auxiliar da Polícia Militar e da Polícia Civil. E obviamente que pretendo cobrar do governo do Estado a quem cabe a responsabilidade de zelar pela segurança, para que também determine mais recursos, para poder aumentar o efetivo, para poder ampliar a quantidade de equipamentos, de postos policiais, de delegacias, para que nós possamos melhorar a segurança da nossa população. Perfeito, como combinado antes da entrevista, agora o senhor tem cerca de 1 minuto e 30 para as considerações finais dessa entrevista. Eu quero agradecer, é uma pena que a entrevista sempre é muito curta, não dá para a gente poder falar de tudo o que a gente gostaria, mas eu tenho uma larga experiência, tenho 37 anos de vida pública, administrei Itaubaté num período de crise intensa do Brasil, entre 89 e 92, com inflação altíssima, com uma série de problemas de ordem política e institucional que ocorreram no Brasil naquele momento e saí da administração com 86% de aprovação porque eu fiz um belo governo. E também tive a oportunidade como deputado e como gestor de três grandes empresas públicas do nosso país de fazer grandes projetos que me concederam, que me permitiram ter uma grande experiência para poder administrar Talbaté nesse momento de crise novamente. E me sinto muito honrado, muito orgulhoso, porque eu sou o único ex-prefeito da história de Talbaté que é ficha limpa. Nunca fui acusado por qualquer irregularidade, por qualquer desvio, qualquer erro no sentido de fazer uso de dinheiro público em proveito próprio. Sou ficha limpa. Então em função disso eu me sinto preparado, me sinto qualificado, experiente, com muita vontade de governar a nossa cidade e devolver a dignidade para o povo da nossa cidade novamente. Quero aproveitar esses últimos segundos da entrevista para poder pedir a confiança do nosso povo e pedir o voto para que eu possa retornar a governar a nossa cidade e fazer com que Talbaté seja uma felicidade. Muito obrigado. Obrigado, candidato Salvador Curie do Partido dos Trabalhadores. A SP Rio+, agradece a disponibilidade nos conceder essa entrevista e deseja uma muito boa sorte em sua campanha. Muito obrigado. E para você, internauta e ouvinte que deseja assistir novamente essa entrevista, o vídeo na íntegra fica disponível no portal spriomais.com.br. Rápido intervalo e voltamos porque no próximo bloco tem muita coisa interessante e não esquecendo a você, hoje é segunda-feira, tem a coluna de Raquel Loiola. Gosto se discute. Ela fala uma coisa para lá de interessante. A rotina está te atrapalhando? Pois é, ela vai dar ótimos toques para a gente vencer esta tal de rotina. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Cuidar é acolher, é amar. Cuidar está no nosso DNA. Cuidar é estar presente quando você precisar. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Vale do Paraíba. Uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia. É a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa. É internet. TV por assinatura. É telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR. Sua melhor opção é internet. Telefonia e dever por assinatura. Nossas escolhas nos levam aonde almejamos chegar. Vestibular Unipap 2020. Unipap. Essa é a minha escolha. E um temporal atingiu o Vale do Paraíba na tarde deste domingo. A chuva começou por volta das 13h30 e gerou impactos em várias cidades. Segundo a EDP, houve registro de queda de energia em São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Guaratinguetá. A maior parte dos desabastecimentos foi causada por queda de árvores que atingiram a rede elétrica. Em São José dos Campos foram registradas 15 quedas. Ainda nesta segunda, equipes da Prefeitura e Corpo de Bombeiros atuam na remoção dos galhos e troncos que restam ainda. Em Caçapava, o vento derrubou várias árvores na Praça da Bandeira e em outros pontos da cidade. Em Taubaté, foram registradas quatro quedas de árvores. Duas no bairro Santa Tereza, uma no Quiririm e outra na região do Complexo Industrial da Alston. Na Avenida Independência, um galho caiu sobre um semáforo. Apesar do transtorno, o equipamento não foi danificado. A chuva parece que assustou todo mundo mesmo, né Douglas? Exatamente. Vou pedir para o Pedro colocar de novo um vídeo que rolou aí da Praça das Bandeiras em Caçapava. Olha só a destruição aí na praça, né? Essa praça que é muito conhecida aí pela grande arborização, muitas árvores, então acabou trazendo aí alguns prejuízos à cidade. Aqui em São José dos Campos, uma grande árvore aí interditou o trânsito na Avenida Ademara de Barros, no Jardim de São Dimas. Já foi resolvido pela Prefeitura. Então essa chuva que estava sendo aguardada, como a gente frisou na sexta-feira, mas que veio com um pouco mais de força aí do que esperado, né Glauco? Exatamente, Douglas. E parece isso daí ser também um prenúncio de um verão que vai ter um volume grande de chuvas e sempre com a característica aí de quase uma tormenta, um mini tornado aí. Então é preciso também que as prefeituras comecem já a fazer uma manutenção, a própria EDP também cortar as árvores, porque parece que o verão vai ser de muita água, muito vento e com certeza muito calor, né? Exatamente. Você que tem uma árvore perto da sua casa que você está notando que ela está para cair, está com um galho meio longo, meio comprido, aqui em São José dos Campos nós temos o canal 156. Então se você está vendo que pode acontecer algum acidente, ligue para a Prefeitura, solicite a poda da árvore, né? Isso é muito importante, que cada um faça a sua parte, porque a Prefeitura não consegue estar controlando todos os pontos da cidade. Então às vezes você está vendo que vai cair, liga antes da chuva, é muito importante fazer esse trabalho aí para toda a comunidade. Não tem dúvida. E o candidato a prefeito de São José dos Campos, Anderson Sena, do PSL, registrou boletim de ocorrência na noite deste sábado, no qual alegou ter sido alvo de disparos em Jacarei. Segundo o boletim de ocorrência, registrado por ele na Polícia Civil, Sena foi abordado enquanto estava sozinho, por volta das 19 horas, por dois homens em uma moto, que fizeram diversos disparos contra ele. Nenhum tiro o acertou. Ele relatou disparos na porta do motorista, mas, segundo a Polícia Civil, os tiros atingiram outros pontos do veículo. De acordo com o relatório a polícia, a dupla chegou de moto após ele sair da casa de um amigo na estrada do Varadouro, zona rural de Jacarei. Os homens fugiram em seguida. E não há câmeras no local. O candidato acionou a Polícia Militar e foi informado que deveria comparecer a um posto policial. Ele seguiu até a segunda companhia do 46º Batalhão de Polícia e comunicou o ocorrido e foi escoltado até a delegacia de plantão, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. O carro do candidato passou por perícia e a Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a assessoria do candidato informou que confia que as forças policiais vão solucionar o crime. Perdão, Gó, acabei de interromper. Imagina, imagina. O delegado de Polícia de Jacarei que está investigando o caso disse que ainda não foram encontrados os projéteis dos disparos que ainda não existem suspeitos dessa investigação. Então está sendo feito um inquérito para apurar o que realmente aconteceu, o paradeiro desses projéteis, dos tiros contra o candidato Anderson Sena do PSL aqui de São José dos Campos. Então, muito importante a gente ficar atento a essa investigação e frisar sempre o belo trabalho da Polícia Civil investigando esses casos aqui na nossa cidade. Não tem a menor dúvida, sempre de parabéns mesmo. E olha, um fato relevante. Isso daí, tudo constatado, simples fato, já é sim uma coisa muito grave. E já tem sido registrado no Brasil um aumento substancial a candidatos em campanha desde a última eleição para cá. Então, é um fato, a despeito de parecer isolado, que merece sim toda a atenção por parte da polícia, merece sim toda a atenção também da mídia, porque a despeito de parecer um fato isolado, isso daí tem sim o potencial de comprometer toda uma situação que precisa ser respeitada. A democracia, as eleições, a lisura em tudo isso. O Brasil não pode ter esse retrocesso a esta altura do campeonato. Então, nós, claro, confiamos aí na Polícia Militar e Civil que vão, com certeza, chegar a bom termo neste caso. Um carro, olha só, com mais de 200 quilos de maconha foi encontrado pela polícia nesta sexta-feira em Guaratinguetá. Os policiais suspeitam que o motorista tenha fugido de uma abordagem na rodovia Presidente Dutra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um bloqueio estava acontecendo na Dutra para abordagens de rotina, quando um dos carros passou em alta velocidade. Os agentes tentaram iniciar a perseguição, mas não conseguiram acompanhar o suspeito. Os agentes entraram em contato com a Polícia Militar para intensificar a patrulha nas saídas da cidade. Porém, nenhum suspeito foi detido. Pouco tempo depois, uma viatura da Polícia Militar encontrou um carro semelhante ao que havia fugido da Brits em um terreno na rua Zequinha Lemos, via do bairro Vila Guará. Lá em Guaratinguetá, dentro do veículo, foram encontrados 302 tijolos de maconha, que pesam cerca de 217,6 kg. O carro estava com placa de Curitiba, Paraná. Pois é, Glauco, um rapaz que estava vindo desde o Paraná, sendo acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal, acabou, felizmente, sendo pego o carro dele aqui em Guaratinguetá. O lado ruim da notícia é que o rapaz não foi preso, não foi detido, ele acabou escapando por Guaratinguetá. Mas é mais uma notícia que nós estamos trazendo de apreensões realizadas tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Rodoviária Estadual e Federal nas nossas estradas. Então, nossas estradas aqui estão sendo constantemente notícia de rota do crime. Então, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, parabéns à Polícia Militar por mais essa apreensão. Agora, no caso, foi de droga. Mas já falamos de armas, de mercadorias sem nota fiscal, muitas drogas. Enfim, parabéns à Polícia Militar. Não tem dúvida, não tem a dúvida mesmo, um trabalho irreparável e, infelizmente, infindável também. O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, do PSD, confirmou ter testado positivo para a Covid-19 nesta sexta-feira. O diagnóstico foi informado pelo próprio prefeito em vídeo publicado nas redes sociais. No vídeo, ele conta que se sentiu mal na manhã de sexta e procurou ajuda médica, com sintomas semelhantes ao da Covid-19. Ele foi testado e o resultado foi positivo. Délcio Sato segue em isolamento domiciliar. Pois é, Glauco, mais um prefeito aqui da região que teve teste de coronavírus confirmado. Já tivemos aí, por exemplo, a prefeita de Ilhabela, Gracinha, o prefeito de São Sebastião. Agora temos aí mais um prefeito. O prefeito de Caçapavo, inclusive, precisou ser internado, de Pindamonhangabo, perdão, precisou ser internado. Então, tivemos aí vários prefeitos aqui na nossa região do Vale do Paraíba, testando positivo para a Covid-19. Nós, aqui da SPRMais, desejamos uma ótima recuperação para o prefeito Délcio Sato, lá de Ubatuba. Tem dúvida? Pronto, restabelecimento ao senhor. A Prefeitura de Caraguatatuba encaminhou novo ofício ao governo do Estado de São Paulo, pedindo reforço das polícias militares, civil e da vigilância sanitária durante o período do feriado que chega aí de Finados, no próximo dia 2 de novembro. De acordo com o prefeito Aguilar Júnior, a cidade deve receber cerca de 100 mil turistas, o que pode comprometer os esforços da administração municipal no combate à pandemia. Protocolos sanitários, como o uso de máscara facial, cumprimento aos horários de funcionamento de bares, restaurantes e quiosques, além do distanciamento social, deverão ser cumpridos. Vamos ver se dessa vez Caraguá consegue, né Douglas? Porque da outra vez já houve essa solicitação e não chegou. E está chegando mais um feriado esticado aí. Exatamente. E a segunda vez que a gente vem falar essa notícia aqui no Abraspas, na semana passada a Prefeitura de Caraguatatuba já havia solicitado essa ajuda ao governo estadual. E por que precisa dessa ajuda? Caraguatatuba está solicitando principalmente segurança, ou seja, mais policiais rodoviários para fiscalizar o trânsito, mais agentes aí de policiamento, ou seja, policiais militares para fiscalizar, por exemplo, o uso de máscara, as regras de distanciamento social sendo respeitadas ou não pelos turistas. Portanto, Caraguatatuba está solicitando reforço policial para esse feriado de Finados que está marcado ali para o próximo dia 2, ou seja, a próxima segunda-feira. Pois é, nós vamos para um rápido intervalo e vamos para o último bloco com muita coisa boa também. Tem as colunas de Raquel Loyola e Pedro Bavuzo com o esporte e principalmente o tempo, porque está todo mundo, né Douglas, preocupado com o que vai acontecer com o tempo. E tem mais uma outra coisa. Você ouviu falar do que o nosso presidente falou a respeito do preço do arroz? Pois é, tudo isso no próximo bloco. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mão. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmão. A magia do leite é o sabor, de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Copé, leite copé. O Grupo Energy Telecom, através das suas quatro empresas, atua em todo o país, integrando os principais serviços e soluções quando o assunto é tecnologia. Projetos de public cloud, comunicação unificada, big data, infraestrutura, data center, client and license, cybersecurity e educação. Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Pois é, aqui dos altos da Cassiano Ricardo, muitas, muitas nuvens no céu depois de um dia que começou iluminado, brilhante. É, parece que o tempo está confuso mesmo, né? Mas vamos saber com ele, como é que fica este começo de semana. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia! A semana começa com um tempo bem instável aqui na nossa região. Teremos bastante variação de nebulosidade, né? Ou seja, momentos de mais sol, momentos de sol um pouco, de céu um pouco mais nublado. E no final da tarde podemos sim ter novamente pancadas de chuva que se ocorrerem podem ser fortes com raios e rajadas de vento, né? Aquele pacote completo que a gente já está acostumado. A tendência é de que essas condições do tempo se repitam ao longo da semana. E a partir da quarta-feira, aí sim a previsão é de chuva forte lá na quarta. E precisamos ficar muito atentos a esse dia. Máxima prevista para hoje, 27 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 26 em São Paulo e 23 na Serra da Mantiqueira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal, abre aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Realmente está todo mundo bem preocupado com o tempo aqui. Tivemos mini-tornados aí. Todo brasileiro adora falar isso aí, porque é meio chique. Graças a Deus que nós não temos mini-tornados e mini-tornados também não nos interessa, né Douglas? Exatamente. Como diz a música, aqui não tem furacão. Pois é, não tem furacão, mas as chuvas aí estão chegando forte. Inclusive, na costa do Rio de Janeiro, para cima do Espírito Santo, tem previsão de tornado no mar. Então, você que está navegando aí, fique atento aos alertas da marinha, porque o mar não é brincadeira, não. Não mesmo. E o presidente Jair Bolsonaro fez, na manhã de ontem, um dos passeios de moto que costuma fazer ali pelo Distrito Federal, aos finais de semana. Assim como das outras vezes, Bolsonaro estava sem máscara e provocou aglomeração ao interagir com as pessoas. Ele foi até uma feira no Cruzeiro, região administrativa do Distrito Federal, onde se irritou com um homem que reclamou do preço do arroz. O homem questionou, abre aspas, Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor, não aguento mais. O presidente, então, respondeu. Pois é, caso não tenha ficado claro para você no áudio, aí eu vou repetir. O presidente, abre aspas, Tu quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas, vai comprar lá na Venezuela. Uma situação dispensável, para dizer o mínimo, de mau gosto, sendo que foi uma observação de um cidadão que, efetivamente, deve estar sentindo, realmente, no bolso, o peso do arroz. Desnecessário. A gente sabe que ele não pode fazer na caneta, não pode tabelar, a gente sabe de tudo isso. Trata-se de um eleitor, um brasileiro, que teve a possibilidade de chegar perto do chefe do executivo dessa nação e fez uma observação ali que, talvez, milhões de brasileiros gostariam de fazer a sua excelência, o presidente da República. Desnecessário. Nós sabemos disso daí. Uma coisa nós temos certeza, ele não tem como ir à Venezuela. E sabemos também que, talvez, a Venezuela esteja passando por privação no quesito arroz. O que nós não podemos passar mais é uma privação de educação ao que nós sentimos e ao que nós fazemos nesse país. Absolutamente e só desnecessária a observação de sua excelência, o presidente da República. Pois é, Glauco. O presidente Jair Bolsonaro já é conhecido há muito tempo por essas respostas, né? Inclusive, alguns eleitores o brincam aí, chamando de mito por algumas respostas que ele tem dado. No fim de semana, ele postou uma foto em seu Instagram, respondendo questionamentos aí sobre a vacina, sobre a obrigatoriedade da vacina na população. Ele postou uma foto, obviamente, já num tom humorístico, com o seu cachorro colocando a seguinte legenda. Vacina obrigatória somente aqui no Faísca, que é o nome do seu cachorro. Essa resposta traz aí um pouco de bom humor, obviamente, mas por que que faltou o bom humor na hora de lidar com o eleitor, com o cidadão, ali nas ruas do Distrito Federal? Esse bom humor tem que ser característico, sim, o presidente tem que dar umas respostas, obviamente, ao seu tom, mas a pergunta estava tranquila. Não foi uma pergunta ali com um tom de briga, né? Então, vale ressaltar essa falta de educação aí, que o bom humor, pelo menos, impere nas respostas do presidente, no mínimo. Quando não se tem seriedade, deve-se, pelo menos, ter bom humor. A polêmica sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 chegou ao Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, os partidos PDT, Rede Sustentabilidade e PTB ingressaram com ações para que o STF atue sobre o tema. De acordo com o presidente do STF, Luiz Fux, haverá uma judicialização sobre a questão da vacinação. Não só sobre a liberdade, como também os pré-requisitos para se adotar uma vacina. Pois é, começamos, parece aí, um outro capítulo. E quando se trata de envolver mais um instrumento, a gente tem, por experiência no Brasil, que esta discussão tende a acabar com muito tempo e pouca paciência, provavelmente, do cidadão e eleitor. Não é não, Douglas? Exatamente. O relator desse caso no STF será o ministro Ricardo Lewandowski. E ele já pediu informações à Presidência da República, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da União sobre as compras das vacinas, sobre como o governo federal está estudando comprar, como é que está sendo o financiamento, por exemplo, da pesquisa da vacina de Oxford. São várias informações que agora, pelo visto, estarão nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, nós temos pela proa aí que, independente de qual vacina e se vai haver vacina, vem pela nossa proa, pela nossa frente aí para o eleitor brasileiro, um calvário para ouvir várias posições, versões, e eu estou certo, está todo mundo errado, de várias facções do nosso governo a respeito de um tema só, a saúde pública. Então, por experiência também, nos intimida o que vem pela nossa frente no quesito saúde, no quesito saída de uma pandemia, no quesito entrar num 2021 que não vai ser fácil. No meio de tudo isso, ainda temos as eleições municipais. Brava gente brasileira, que Deus nos dê forças. O governo da Espanha decretou, neste domingo, novo estado de emergência. O presidente Pedro Sánchez convocou reunião extraordinária com ministros para anunciar as novas medidas que entram em vigor inicialmente por um período de 15 dias. Após o cumprimento do prazo inicial, o primeiro-ministro espanhol irá solicitar uma prorrogação de seis meses ao Congresso. Caso a situação epidemiológica do país melhore, a medida poderá ser encerrada antes do período, afirmou o governo em comunicado. Também foi anunciado toque de recolher em todo o território espanhol, exceto nas Canárias, das 23h às 6h. A Itália também divulgou novas medidas restritivas na tentativa de conter o rápido aumento da propagação de infecções por Covid-19 em todo o país. O decreto assinado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte terá efeito a partir desta segunda-feira. Pois é, Glauco. Temos aí, segundo especialistas, essa segunda onda vem muito forte na Europa com a chegada do inverno, com a chegada das altas temperaturas e a gente sabe que na Europa faz muito frio. Então especialistas aí já alertam os hospitais para novamente a criação de novos leitos, aberturas novas e principalmente com o lockdown. Alguns países aí, como nós já frisamos alguns, estudam novamente o lockdown. Então, muito importante a gente ver como é que acontece essa segunda onda na Itália, porque lá a doença chegou antes aqui no Brasil. Se aqui no Brasil nós estamos tendo queda nos números, lá eles já tiveram queda nos números e agora estão tendo crescimento novamente. Portanto, a gente precisa ficar muito atento a tudo que acontece na Europa para a gente se basear no controle da pandemia aqui no Brasil. Não tem dúvida, como nós já comentamos aqui, a Irlanda foi o primeiro país a novamente adotar o lockdown e foi a primeira a conseguir. E só em termos de comparação, imaginem o tamanho da Irlanda dentro do território brasileiro. Um lockdown lá é uma coisa muito séria assim e essa segunda onda também não é brincadeira. Então, nos resta a atenção e cuidado, sempre. Eleitores decidiram, por ampla maioria, que o Chile terá uma nova Constituição. É o que indica a apuração do plebiscito histórico organizado neste domingo, um ano depois da onda de protestos que tomaram o país. Os resultados apontavam 78,2% dos votos como favoráveis a uma nova Constituição. Além disso, 79% preferiam que o texto seja debatido por uma nova comissão a ser eleita posteriormente. Com a decisão, os chilenos devem escolher quem comporá a comissão constituinte. Depois que o novo texto for debatido e aprovado por esse grupo, outro plebiscito, provavelmente em 2022, decidirá se o Chile adotará ou não a nova Constituição. Momento delicado também vive o Chile, Douglas. Pois é, Galco. Se aqui no Brasil, após esse período da ditadura militar, a gente teve uma nova Constituição escrita, no Chile não foi assim. Após o fim da ditadura de Augusto Pinochet, a Constituição continuou vigorando a mesma até então. Então, o país fez um plebiscito, pediu para que a população fosse às urnas definir se vai ter uma nova Constituição ou não. Ou seja, os cidadãos do Chile querem uma nova Constituição. Então, agora serão votados e colocados para a população quais serão esses termos dessa nova Carta Magna. Não tem dúvida, está chegando um ano novo aí já, literalmente. As coisas se movimentam no mundo político. Não vamos nem falar de saúde, de social e tudo mais. E, politicamente, a América do Sul se movimenta com novos presidentes, com Constituição em outros países. Fator importantíssimo para a sobrevivência, sim, do continente. A saída dessa pandemia desenhou uma nova geopolítica. E nós precisamos estar, primeiro, atentos e fazermos também, dentro do Brasil, a nossa lição de casa. Essa nova geopolítica vai englobar toda a América do Sul e não existe mais espaço para picuinhas. É hora desse continente, quiçá, tomar o que ele tem por direito e por obrigação dentro de um continente que tem tudo para progredir, mas que, infelizmente, repito, por picuinhas, não anda. Então, é necessário que estejamos bem atentos a todas as movimentações dentro do continente sul-americano. Vamos dar uma melhorada, dar uma relaxada nesse clima, porque agora tem o esporte, que tem muita coisa que aconteceu nesse final de semana, com a coluna Linha de Frente com ele, o grande Pedro Bavuso. Fala, Glauco Tuzzi, Douglas Cruz, seguidores da SP Rio+, e da Tink TV. Está no ar o Boletim Esportivo Linha de Frente desta segunda-feira, com tudo o que rolou no esporte neste final de semana. E o espírito de campeão finalmente está de volta. Após perder a final do Campeonato Paulista para o Campinas, o Vôlei Taubaté foi o grande campeão do torneio Super Vôlei, após superar o Cruzeiro por 3x7x0 em Belo Horizonte. A conquista do torneio, que serve como pré-temporada para a Superliga Nacional, deu um ânimo na equipe da região, lembrando que o Taubaté estreia na competição no dia 3, quando visita o Uberlândia em Minas Gerais. Já dentro do campo, o final de semana também foi positivo na quarta divisão do Campeonato Paulista. Primeiro com o São José, que superou o Atlético Mogi por 2x0 em Mogi das Cruzes. Já em Guaratinguetá, o Mantiqueira sofreu, mas superou o União Mogi de virada por 2x1. As duas equipes, que até o momento estão invictas no torneio, vão se enfrentar na quarta-feira, no estádio do Martins Pereira, em São José dos Campos. No Brasileirão, o Palmeiras deu a Deusa Zica e superou o Atlético Goianiense por 3x0 lá em Goiânia. Já o Santos perdeu para o Fluminense no Maracanã pelo placar de 3x1. As duas equipes voltam a jogar durante a semana pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras visita o Bragantino em Bragança Paulista e o Santos recebe o Ceará na Vila Belmiro. E falando na Copa do Brasil, o São Paulo sofreu até o fim, mas superou o Fortaleza nos pênaltis pelo placar de 10x9. Com a vitória, o Tricolor Paulista garantiu a sua vaga nas quartas de final da competição nacional. E fechando com chave de ouro, o rei da Fórmula 1 tem nome e sobrenome. Luiz Hamilton venceu o Grande Prêmio de Portugal e se tornou o piloto com mais vitórias na categoria, superando o Mikael Schumacher com 92 vitórias. Além do novo recorde, esta foi a oitava vitória do inglês em 12 provas no ano. Com isso, Hamilton disparou ainda mais na liderança, com 256 pontos, 77 a mais do que o vice-líder Valtteri Bottas. A próxima etapa da Fórmula 1 vai acontecer no domingo, com o Grande Prêmio de Imola na Itália. Bom pessoal, este foi o Boletim Esportivo Linha de Frente desta segunda-feira, aí com todo o resumo do esporte neste final de semana. Lembrando que hoje, São José e Taubaté se enfrentam pelo Campeonato Paulista Feminino. O jogo vai acontecer às 3 horas da tarde, no estádio do Martins Pereira, em São José dos Campos. Lembrando que essas e outras notícias você pode, claro, conferir no portal da SP Rio+. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana. Pedro Bavuzo, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Pedro Bavuzo, com o resumão aí do esporte no final de semana. E segunda-feira tem coluna, e você sabe, a coluna Gusto se discute com ela, Raquel Loyola. Ela fala de um tema muito importante. Como é que está a sua rotina e como você está administrando, né Douglas? Exatamente, muito bacana essa coluna da Raquel, que está ficando marca aqui da segunda-feira do Jornal Abre Aspas. O pessoal comentando, perguntando, interagindo, quando que entra a coluna da Raquel. A gente sempre deixa aqui, mas para o final dessa edição, porque exatamente é uma coluna mais descontraída, uma coluna com toques e dicas, que é muito importante para nós aqui da SP Rio+, e também para todos os internautas aí, para enfrentar toda essa semana aí, nessa longa e dura segunda-feira, né Gal? Pois é, longa e dura, e tratando de uma coisa que é importante, a tal da rotina. A rotina tem as suas virtudes, mas também tem os seus problemas aí, né? Porque ela acaba nos dominando, e muitas das vezes aí. É um tema bem atual, aliás a Raquel tem essa capacidade, né Douglas? De trazer alguns temas que são sempre atuais e que a gente acaba, claro e sempre, aprendendo muito. Mas vamos conferir então a coluna Gosto Se Discute, de Raquel Loyola. Bom dia! Semana começando, eu venho te fazer uma proposta tentadora. Que tal se abrir as novidades? Toda novidade ou mudança gera um certo estranhamento a princípio, não é mesmo? A zona de conforto é sempre o local mais seguro, mais confortável e mais familiar. A própria palavra conforto vem do latim confortare, e significa alívio de dor ou fadiga. Ou seja, as rotinas gastam menos a nossa energia e são fundamentais para garantir a nossa sobrevivência. Pois viver só de novidade levaria o nosso corpo a um colapso. Mas eu gostaria de elucidar um outro lado da rotina. Você sabe o que ela faz com o seu cérebro? Essa rotina estimula pouco a sua mente, o que torna o seu cérebro mais preguiçoso. Ou seja, os automatismos não permitem que o seu cérebro desenvolva o real potencial cognitivo que possui. Na prática, a novidade a princípio incomoda o cérebro. Mas logo ele vai tentando estabelecer estratégias para conseguir superar e aprender com essa novidade. A partir do momento que ele consegue concluir a atividade, ele libera uma química boa, que favorece todo o funcionamento cerebral. Então, novas conexões cerebrais são criadas e o seu repertório de experiências e vivências vai sendo ampliado. Portanto, quer ter um cérebro ativo e bem estimulado? Submeta o seu cérebro todos os dias a pequenas novidades. Não precisa ser nada tão grandioso. Qualquer mudança de comportamento, por menor que seja, é interpretado pelo seu cérebro como uma novidade. Conheça novos temperos, assista filmes de gêneros diferentes, conheça novas culturas, passe por caminhos diferentes dos habituais, tome banho de luz apagada, saia do automatismo e fique atento ao novo que está ao seu redor. Você se surpreenderá com as sensações até então antes não experimentadas. Que tal começar a semana experimentando uma novidade? Lembre-se que sempre vale a pena pensar e discutir o que você gosta. Afinal, gosto se discute. Boas novas experiências e um bom dia. Muito obrigado, Raquel. Loyola, precioso sempre os toques que você dá. Muito obrigado. E a gente faz um lembrete a você aqui. Hoje começamos a série de entrevistas com candidatos a prefeito das duas maiores cidades da RM Vale, São José dos Campos e Taubaté. E você pode, claro, acompanhar aqui pelo Abre Aspas e também sempre à sua disposição pelo portal da SP Rio+. Não é, Douglas? Exatamente. Como disse a Raquel em sua coluna, por que não começar a semana com uma novidade? Novidade é que, por exemplo, sempre na SP Rio+, as sabatinas com os candidatos a prefeitura de São José dos Campos e Taubaté durante toda a semana aqui, muito bacana, no portal spriomais.com.br. Pois é, e com essa boa notícia também me despeço de você, Douglas. Me despeço de você e, claro, agradeço o privilégio aí da sua audiência. Amanhã estamos de volta e, claro, e sempre esperando por você com mais um Abre Aspas. Um ótimo dia e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus